Música Hello vlog Ai pera ai Gente, vou começar um vlog pra vocês No meu final de semana, hoje é sexta-feira Querida, e colocaram na nossa janela Então a nossa casa está daquele jeito Sabe, cheia de pó, suja Daquele jeitinho, sabe E eu vou fazer uma faxina com o Claudio lá A Gabriela Faca me avisa Estamos aqui na Leroy Merlin Viemos ver o tubo do ar-condicionado pra pegar o maior E é isso, vou gravar tudo pra vocês Que eu vou fazendo hoje, amanhã Não sei quantos dias vou estender, se eu vou gravar só hoje Se eu vou gravar amanhã, vou vendo, tá bom Já lhe convido a curtir este vídeo Gente, é muito importante vocês curtirem o vídeo Para a divulgação Do canal E se inscreva também É muito importante Se você não é inscrito, né gente Se inscreve, não dá pra pagar nada É de graça Tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito, né Mas tudo bem, querida Muito parça você, viu Mas tudo bem Me siga nas redes sociais É muito importante Me siga nas minhas redes sociais É muito importante Principalmente no Instagram Que eu posto várias fatinhas lá Com o Bielzinho Várias stories E é muito importante E o que mais? Tô tão empolgada Que eu vou fazer fatina Só que não Que eu até esqueci o que eu tava falando E é isso aí, gente Não se esqueça de se inscrever Todo esse salada aí Que eu já falei quase um minuto E eu estou muito feliz De colocar na nossa janela Ficou muito claro lá em casa Tá topzera E eu vou mostrar pra vocês A hora que eu chegar o resultado E eu saí assim, ó Toda plena, sem make Sem nada na Marcaruda Olha que linda minha correntinha Eu fiquei tão estressada Que ela pretejou Vou ter que ir lá trocar Ou limpar, né Pra ver se tem algum jeito E olha que fofuchos Lústres rosas E é isso, vamos lá Gente, olha essa pia Com gabinete Rosé Que plena Que linda Minha cara Mas o valor também Né, querida Tá quase 3 mil reais Pra mais, né Não sei se é só o balcão aqui Ou se já é com o espelho Tudo Não saber Nossa, olha Que top, hein Queria Mas, né Nasci pobre Fazer o quê Quem sabe um dia ficou rir Aí eu colocaria um desse No meu banheiro Olha que show Adorei E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Então meninas? Vou mostrar Right. Mostrar para vocês aqui como é que ficou. Tudo certinho. Quarto limpinho. Vamos pendurar ainda nesse quadrinho ali. Tudo no seu devido lugar. Limpiei dentro do guarda-roupa, limpei aqui. Lproblemeio chão, tirei puff. Limpei TV. Limpei aqui atrás de onde fica minha sapateira. A sala. A saia está essa lindeza aqui Vamos ver amanhã se Cláudia se empolga Se empolga e pinta Vamos ver né querida Tudo vai depender do ânimo dele Vamos trocar essa parede aqui Vamos pintar ela de branco Foca o celular, olha que coisa mais linda Vou pintar ela de branco que ela ficou muito manchada E ali a gente vai pintar de cinza A da janelinha a gente vai pintar também De branco né Já compramos a tinta e tudo Tudo no seu lugar Limpamos ali Chão limpinho, banheiro não filmei pra vocês Mas também estava imundo porque foi minha mãe que lavou Minha mãe e o Cláudio né O Cláudio começou e minha mãe terminou Né amor Cozinha também está ok Coloquei meu parte de limpeirinho ali Depois vou pendurar ele aqui Limpei aqui tudo Fogão minha mãe já tinha limpado Ali em cima minha mãe também já tinha limpado Porque eu fui no Herói Ela veio aqui e já limpou Aqui também Ela já tinha limpado aqui Eu só passei um paninho Limpou o armário Aqui o Cláudio vai ver se amanhã ele consegue tampar Ali também Meu escorredor lindo Limpei ali também E é isso meninas Acho que vou finalizar o vídeo por aqui Porque a gente deve ter ficado bem longo Amanhã começa o outro na sexta Pera aí eu vou virar a câmera Então meninas Esse foi o vídeo De limpeza Pós-reforma Limpeza de final de ano Que eu já dei uma boa limpeza mesmo Afastamos até o rack Esse rack é muito pesado Que é madeira mesmo Aí limpamos embaixo Que estava cheio de areia também né amor Limpamos embaixo do sofá Também é pesado pra caramba Dei uma boa faxina Espero muito que vocês tenham gostado De passar essa noite né Com a gente De limpeza Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais É muito importante E assim que a gente for pintar ali Se a gente pintar amanhã Ou sábado que vem A gente não sabe Que o Cláudio está bem cansado também Eu vou filmar tudo pra vocês Tá bom? Então um beijo meus amores E tchau